E muita gente durante essa pandemia tem desenvolvido aí diversos problemas emocionais e psicológicos também, viu gente? E é justamente pensando nisso que a Associação dos Psicólogos aqui de Três Lagoas realiza uma campanha social com palestras virtuais gratuitas. Vamos acompanhar na reportagem agora da Kelly Martins. O novo coronavírus não compromete apenas o sistema imunológico e respiratório de quem o contrai. A saúde mental, na maioria dos pacientes, também sai ferido. Mesmo aqueles que não tiveram a Covid-19 estão sofrendo com os impactos psicológicos causados pela pandemia e todos os seus reflexos. É o que ocorre com quem já teve e teme a reinfecção. Quem nunca contraiu tem medo de ter, de contaminar outras pessoas e até da morte. Em tempos de pandemia, muitos profissionais têm participado de uma rede solidária de atendimento. Em Três Lagoas, um grupo de psicólogos está promovendo uma campanha social virtual com diversas palestras gratuitas à população. A presidente da associação, Cláudia Mariola, explica que a pandemia provocou de fato um aumento da ansiedade, da depressão e do medo. Mas tem muita gente que tem preconceito e rejeita a ajuda de um profissional. A população acredita que psicóloga é só quem é louco, não é. Eu não preciso de psicólogo ao conto sozinho. Não damos conta sozinho, nós temos uma capacidade psíquica de lidar com uma quantidade, um volume de informações. E quando começa a sobrecarregar, nós precisamos sim de uma ajuda profissional. E o psicólogo, ele é o profissional habilitado, capaz, que vai favorecer, que vai ser o facilitador para que a pessoa, através do seu próprio autoconhecimento, ela consiga resgatar ali a sua autenticidade, o seu equilíbrio, a sua autonomia e levar uma vida mais leve e feliz. A campanha virtual consiste em várias palestras ministradas por profissionais da área da saúde de Três Lagoas. Qualquer pessoa pode acompanhar gratuitamente as lives pelo canal da Associação dos Psicólogos de Três Lagoas no YouTube. Relacionamento, como cuidar dos filhos e como cuidar da saúde mental, estão entre os temas que serão abordados entre os meses de junho e agosto. Do seis, com a presidente do Conselho de Psicologia do MS, a Marilene, vai falar sobre a atuação do psicólogo, aliás, vai falar sobre a psicologia enquanto profissão. Então, essas informações a gente quer trazer para que a população leiga entre em contato com essas informações e aí sim eles consigam entender qual é a função da psicologia, a importância da psicologia na nossa vida. A proposta é pensar nas novas relações e hábitos impostos pela pandemia da Covid-19 e como a saúde mental pode ter sido prejudicada com as cargas de ansiedade e incertezas.